O ministro do GSI pediu demissão após o vazamento, de vazamento não, né? Divulgação pela CNN. Ei, parece que tá um alvoroço ali, né? Bom, já estou com a energia aqui. Que oscilação! Sinto energia de revolta, sinto energia de medo, não estou com a energia do Lulu. Não tô, não vou tirar a energia do Lulu, não, sem saber bem porquê, né? Mas eu tô com a energia ali do Senado, do Congresso, e eu vou dizer pra vocês, hein? Tá? Uma oscilação, um misto de energias, tá deixando a cigana tontinha. Bom, mas vamos lá, semanas. Eu peço, encarecidamente, aos meus mentores de luz, que transmitam através dessas cartas, que nos revelem o que podemos esperar. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, vamos lá, então. Bom, quem me acompanha já sabe, eu sempre tiro aqui na frente de vocês as cartas. Ah, não sou tudo aqui, hein? Assim. Eu sempre tiro as cartas na frente de vocês. Ah, pra você que ainda não se inscreveu no meu canal, por que não se inscreveu? Ajuda a cigana a chegar até o final do ano a meio milhão de inscritos. É só clicar aí, inscrever-se e apertar o sininho da notificação pra você receber os vídeos da cigana. E pra você que está chegando agora, caiu de paraquedas nesse canal e busca uma vidente que não destila ódio contra ninguém, que só trabalha pra verdade e pra luz e é patriota e tem os girassóis, seja muito bem-vindo a você chegar ao canal certo, porque aqui somos luz. Bom, eu sempre faço uma prévia, né? Todos sabem, antes de começar a filmar. Os meus mentores já ancoraram, já fiz as minhas orações, minhas cartas já estão previamente embaralhadas, mas eu me embaralho mais um pouquinho. Então, o que podemos esperar? Vai ter CPMI? O que que a gente tá tudo tão... Os girassóis tão assim... Oh! A cigana tinha falado que coisas ocultas viriam à tona nos próximos dias. num vídeo passado, hein? Vídeo passado tá bom, tá muito bom. Assistam quem não assistiu ainda. Vamos lá. Então, vamos... Ó! Ih, caiu uma carta. Quando cai, o que eu tenho que fazer é girassóis? A carta tem que ficar ao centro, certo? E já veio a cobra. Ah! Por isso que eu gosto de tirar aqui. Não tem cortes. Pode passar carro do ovo, pode tocar interfone, pode cachorro latir, pode gato pular na mesa. Não, tem corte na hora que eu estou fazendo a tiragem das cartas porque eu gosto de mostrar o porquê que eu estou tirando isso ou aquilo. Vamos lá. É, tem que mostrar pra vocês. Não é só, né? Aliás, quem já me acompanha há um bom tempo já sabe até interpretar o jogo, né? Vamos lá. Deixa aqui. Eu só vou deixar da cobra virada pra cima porque ela tinha caído, né? E quando uma carta cai assim, eu tiro e deixo ela no centro como casa principal, que é isso que os nossos mentores querem. Essa aqui pode vir mais pra cá, né? Vamos lá. Eu estou com dois baralhos cigarros, tá? Hoje eu não quis jogar com o tarô, não. Eu jogo qualquer tipo de carta, qualquer tipo de baralho, runas, mas a runa fica difícil pra vocês interpretarem junto comigo, né? Então eu gosto de jogar com as cartas mesmo. Eu gosto de jogar o que os meus direções conseguem interpretar junto comigo, né? Ó, né? Travou, travou. Três montinhos. De cada três montinhos, cigana tira três cartas. Isso aqui tem que colocar um pouquinho mais pra... Ih, não vai dar pra aparecer, é? Peraí que eu já baixo, tá? Já baixo pra vocês verem. Do jeito que eu posicionei a câmera... Radija, Radija, tá quietinha agora. Bagunçou bastante a mesa, hein? Eu vou baixar as cartas antes de virá-las pra ficar visível a todos os meus direções. Vocês sabem o respeito que eu tenho por todos vocês. Aliás, o que seria desses animais que dependem desse canal se não fossem vocês, direções. Então, eu sempre trabalho com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade. Muito respeito a vocês. Bom, vamos lá. Vamos começar a virar. Entendi. O baralho cigana direita tá assim, daquele jeito. Ó. Cartas se repetindo, o jogo explicitamente aberto. Só se eu for burra, né? Pra não interpretar o jogo do jeito que a espiritualidade... Cartas repetidíssimas. Não vai se estender o vídeo hoje não, hein, Gira? Olha só. Olha isso. É por isso que cigana tira como? Na frente de vocês, da encorte na hora que tá cigana embaralhando, cortando cartas? Não! Então, por quê? Porque a cigana não simplesmente faz previsões baseadas no achismo, baseadas... Não. Aqui o trabalho é sério, né? São mais de 30 anos trabalhando. Muito mais. Muito mais. Eu sempre pego no 30 anos. Eu nunca envelheço, né? Mais de 30 anos trabalhando com a espiritualidade. De forma séria. De forma íntegra. E esse canal foi aberto pra despertar o maior número de pessoas pra verdade, pra luz. Que são os Giraçóis. Giraçóis são as pessoas que já despertaram pra verdade. Esse é o intuito deste canal. Despertar as pessoas pra verdade. Tirando o véu, né? A cegueira de muitas pessoas. Bom, Lulu... 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 Lulu deve estar... Será que vai dar tempo... De esquentar aquela cama cara e aquele sofá? Pode levar depois que sai? Como é que funciona? Vocês sabem? Porque, se engana, não sabe o que eu vou dizer, viu? Giraçóis. Prestem bastante atenção neste jogo. Eu vou deixar as casas principais. Que uma é a cobra, eu já falei. Mas a outra também. Eu vou deixar pro finalzinho. Aqui. Virão, nos próximos dias... Nem vou falar próximas semanas também. Mais revelações. Pode ser que a CPMI não aconteça. Mas vai acontecer. Pode ser. É uma possibilidade. Tá? Por quê? Porque acabou o amor, né? Sabe? Aquele casamento feito às pressas. E cheio de interesses. E... Passou um tempo, começam a aparecer os problemas. E vai cada um pra um lado. O amor... Né? É que as pessoas que eram leais e fiéis... Casa do cão... Que significa lealdade e fidelidade junto ao objetivo. Então, as pessoas... Dentro daquela cúpula, né? Desse desgoverno... E eu faço questão de dizer isso... Que eram fiéis e leais... Já estão começando a não ser tão. Casa do chicote. Coisas contrárias àquilo que a gente espera. Dentro do quê? Ali do congresso, do senado. A casa da casa. Casa... Então... Estão vendo essas três cartas? Hum? Pode vir mais... Afastamentos aí? Como é que chama aquele cara? Eu não falo... Vocês sabem. O canal é pra gente inteligente. Eu sou obrigada a falar entre linhas. Porque se não desmonetiza mais um vídeo... Aí fica difícil, né? Aliás, se não fossem... Alguns vídeos foram desmonetizados. Por quê? Alguns abençoados... Que ainda não despertaram pra verdade. E aí... Acho que... Enunciaram o vídeo. Se não fossem os pics de ajuda de vocês... Eu não ia conseguir ajudar outros animais... Que esperam exclusivamente... Ajuda de alimentação deste canal. Então... É por isso que eu sou tão grata... De joelhos a vocês. Mas enfim... Tá? Então... Sabe aquela lealdade... Fidelidade... Acabou, hein? Acabou. E pode acontecer algo... Por quê? Entenda bem. Vem mais coisas por aí... Mais revelações. Então... Voltando ao que eu ia dizer... A pessoa... Como é que é? Perdeu mané? É, perdeu mané! É, perdeu mané! Casa da carta e casa da carta... O jogo se coincide... É, perdeu mané! Perdeu mané! Perdeu mané! Casa dos ratos... Perdeu mané! Mané... Se ficar... O bicho pega... Se correr o bicho come... Então... Talvez... Perdeu mané... Peça afastamento... Fique dodói... Né? Porque... Não vai ter como sair disso... Então... Aquela... Cúpula aliada... A qual... Né? O Lulu... Confiava cegamente... Que estariam ali... Né? É... Tamo sempre junto... E... Tamo não! Nem tudo dinheiro compra... Aliás... Pra vocês... Que votaram... A favor... Desse PMI... A vocês... Que o dinheiro não comprou... A vocês... Que a dignidade... A honra... O amor à pátria... E os nossos irmãos girassóis... Predominaram... A minha benção cigana... O meu agradecimento... Que vocês permaneçam... Fieis... Ao seu povo... Que vossas esposas... Vossos maridos... Vossos filhos... Vossos familiares... Olhem você com respeito... Com honra... Porque você é digno... Dinheiro não te compra... É isso... Então... Sou eu... Boomer... Batendo palma... Tudo você late também... Quando você tem que latir... Você não late... Aqueles aliados... Fortes... Que Lulu contava... Vocês sabem que é o Lulu... Né? O amor venceu... Venceu não, Lulu... Casa da foice... Casa da foice... O jogo se coincide... Ou seja... Uma nova página da vida... Uma nova página para o cenário... É como se virasse a página do livro... Você está lendo um livro... Casa 26... Você está lendo um livro... E parece que o livro não está fazendo muita... Mas de repente... Você... Acaba aquele capítulo... Vira a página... E... Bum... Vem uma surpresa... Ou você está assistindo uma série que está morna... Né? De repente... A série começa a pegar fogo... Pois é... É bem isso... Os próximos dias... Afastamentos... Pedidos de demissão... De pessoas dodóis... Pessoas dodóis... Dodóis... Né? Por quê? Porque vai ter que ter... E se não tiver... A gente vai chegar lá... Então... Perdeu o mané... Né? Perdeu o mané... Perdeu o mané... Agora... Você vai fazer o quê? Por mais que se exista... Existe... Nossa... Cigana... Que horror... Por mais que exista lealdade... Ou... Por dinheiro... Por dinheiro... Por outros interesses... Na hora que... A corda... Aperta... E pode sobrar para... A pessoa... A pessoa não vai ter amizade... Não... A gente está falando de pessoas... Que não tem a índole lá... Não é muita coisa... Né? Então... Vou dizer... Tá? Essa CPMI... Pôde acontecer sim... Mas... Eu acredito que... Algo mais forte do que ela... O que seria? Não sei... Mas... Algo mais forte do que ela... Está a caminho... Ou seja... Mesmo que ela não aconteça... Vai acontecer algo... Que vai afastar o Lulô... Ou... Fazer a casa de Lulô... Cair completamente... Não tem saída... Lulô... Não tem saída... Fechou... Fechou... Casa da montanha... Então as coisas estão... Né? Aqui... O significado da montanha... É como se você estivesse no escalar da montanha... Para chegar ao topo... Para o algo dificultoso... Aqui... É invertido... Tá? Aqui no caso... Né? Estão tentando... Vamos falar de Lulô... Chegar ao topo... Né? Levar o mandado o mais tempo possível... Mas... Ele está chegando para ser... Não para colocar a bandeira ali... Mas para ser... Está faltando pouco, hein? Porque... Lulô está fazendo muita besteira... A Lulô está fazendo muita besteira... E não tem mais onde se enrolar... Ou seja... Eu tenho a carta... Da âncora... Aqui, ó... Ou seja... Provas... Cabíveis... Provas... Firmes... Como a âncora... Provas sérias... De que pessoas que estão... Detidas... Por conta desse ato... Antidemocrático... São inocentes... Virão... Além desse vídeo... Por isso que eu falei... Talvez não aconteça a CPMI... Porque eles vão tentar... De todas as formas e meios possíveis... Um vai adoecer... Outro vai se afastar... Outro vai pedir... Não... Vai acontecer de tudo... Quem puder sair... Vai sair... Entenderam, né? Onde eu quero chegar... Esse... Esse... Deixa eu ler aqui para não falar besteira... Né? Esse... O ministro... GSI... Foi o primeiro... A pular fora do barco... Quem que vai ficar... Para afundar junto com o Lulú? Eles se estenderam... Até agora... Tá? Casa do Cardume... Na mesma posição... A casa do Cardume... E a casa dos trevos... Ao centro de ambas as cartas... As duas estavam... Na mesma posição... Tá? Por que que estenderam... Até agora? Para não acontecer... Da corda estourar... É... Para... Para o chuchu assumir... Mas eu estou vendo... Isso vai ficar para um próximo vídeo... Eu acho que chuchu... Não chega a sumir não... Porque aqui... Né? A casa do Cardume... Ou seja... Estenderam... Foram deixando... Né? Deixa a vida me levar... Ao percurso do rio... Né? Para dar tempo... De não ter um impeachment... E o chuchu assumir... Mas olha... Pelo que eu estou vendo aqui... Né? Aqui a casa dos caminhos... Ela veio como uma casa invertida... Fechamento dos caminhos... Ou seja... O desgoverno... Está desgovernado... O desgoverno... Está... Na ponta do iceberg... O desgoverno... Perdeu os seus aliados... Então nos próximos dias... Vocês vão ver pessoas... Se afastando por doença... Pessoas pedindo demissão... E algo que eu vejo ali... A casa da cobra... Não é para os girassóis... Falei que esse vídeo não ia se estender, hein? A casa da cobra... A casa da cobra... É para Lulu e companhia... Lembra? Eu já fiz vários vídeos... E a cigana falou... Era questão de muito pouco tempo... Para a casa começar a cair... Para a verdade começar a vir à tona... E coisas ocultas aparecerem. Isso que aconteceu ontem... Foi só um comecinho... Do livro que vai começar a pegar... Aquela cena que você... Está morrendo de sono... Mas está assistindo... Porque você sabe que vem coisas por aí... Vem... Lulu perdeu os aliados... Essa cobra aqui... É que as pessoas que são a favor da CPMI... Tem uma carta na manga... Para quê? A pior carta do meu baralho... Quem sabe... Quem sempre me acompanha... A torre! Carta... Olha que... Ambas as cartas, né? Casas pesadíssimas... A casa principal... É sempre a casa central... Por isso que a cobra pulou... Sempre acontece algo sobrenatural... Nos meus vídeos... Nem sempre... Isso é o ótimo... Né? Aqui... Então... Essa cobra não é para os girassóis... Essa cobra... É para essa corja... Ou seja... As pessoas a favor da CPMI... Tem uma carta na manga... Então... Se quarta-feira que vem... Não tiver a CPMI... Por qualquer atraso... Por qualquer motivo... Seja de doença... Sabe como é que é, né? Vai ter algo maior... Que derruba... Essa corja toda... Olha... Eu não vou me estender nesse vídeo... Porque a energia do Congresso é... Punk... Mas eu posso dizer a vocês... Gerações... Que mediante as cartas que eu vi aqui... Cigana está bem esperançosa... Aquilo que havíamos esperado... Eu falo... A energia do bem... Os nossos mentores de luz... Eles estão trabalhando com afinco... E não é de hoje... Pessoas foram presas... Injustamente... O Brasil ficou de ponta cabeça... Por três meses... E o Lúcio abriu a boca... Para fazer besteira... Aliás... Foi falar mal dos Estados Unidos... Aí... É o que acontece... Então... Não sabe o que fala... Só fala... Às vezes... Eu fico pensando... Podia ter demorado um pouquinho mais... Para você falar tanta besteira... Mas agora... Agora não tem volta... A questão é que... Poucos dias... Para... Para a corda estourar... Entendeu? Então... Aguardem... Aguardem... Porque... Agora é a hora... Dos nossos geraçóis... Começarem a sorrir... Agora é a hora... Dos nossos geraçóis... Levantarem a esperança... Porque... Eu falo... Às vezes... Em prazo... Eu não gosto de falar em prazo... Porque nós estamos... Numa transição planetária... Ruma regeneração... As energias estão... Então... Eu dou um prazo aqui... De três meses... O pessoal conta... Noventa dias... Não aconteceu nada... Em noventa dias... Já começa... Você falou três meses... Gente... O prazo pode se estender... Para mais... Como para menos... Pode ser... Três meses e meio... Foi o que aconteceu... Foi o que aconteceu... Para as coisas começarem... A ser esclarecidas... E agora... Aliados estão pulando do barco... E vão pular mais... Vai ter mais afastamento aí... Escreva o que a cigana está dizendo... É hora... De vocês voltarem a ter esperança... Nós... Voltarmos a ter esperança... Já falei... Brasil não vai virar uma Venezuela... Porque a espiritualidade... Brasil... Será um dia... Pátria do Evangelho... Será uma das maiores potências do mundo... Essa... É a previsão... Para a nossa terra... Para o nosso Brasil... E a espiritualidade de luz... Não vai permitir... Um a um... Vocês vão cair... E eu vou assistir... Sentada no meu sofá... Com a perna cruzada... Com uma bela taça de vinho... Bom... Esse foi o nosso vídeo de hoje... Por favor... Eu não quero... Me estender com essa energia... Gerações... Eu acho que vocês compreendem isso... Não esqueçam... De deixar sugestão... Para o vídeo... Agora para domingo... É importante... Sem sugestão... Como que a cigana faz... Tá bom? Eu não sei qual que vai ser... O título desse vídeo... Porque quem escolhe o título... A capa são os produtores... Mas... O importante é que... Vimos coisas positivas aqui... A nossa nação... As nossas pessoas de bem...